As vezes eu curto esse rolê aqui nessa terra Mas as vezes tudo que eu quero é zerar o rolê nessa terra Cruzar a atmosfera, viver onde a alma prospera Onde o povo ancestral me espera, onde não há mais guerra Nova dimensão, onde os anjos estão Servindo ao mestrão em paz, tá como em um dos santos É bom imaginar que já se foi todo pranto Isso alivia a dor quando eu rasco a minha pele O som desse louvor mexe comigo, interfere Toda vez que a depressão me tortura ou a faca me fere Repito comigo bem alto, repito comigo bem forte Suicídio não é uma boa morte Eu sei que a alegria fugiu de dentro do nosso coração E no lugar das nossas danças ficou somente a tristeza Nem sempre é possível ver a beleza ou sentir a leveza Que os outros dizem sentir Chorou mas queria sorrir Não morreu mas deseja sumir Repreendo toda essa amargura e me visto com sua armadura Agora declaro em nome de Cristo Que essa doença maldita tem cura Eu não vou ceder nem morrer nessa pressão Jesus vive em mim, dane-se a depressão Um dia por vez até completar a minha carreira aqui E um dia por vez até descansar naquele lugar feliz Mil demônios na minha mente devorando minha consciência Mil demônios na minha cabeça tentando ofuscar sua presença Mas creio que suas feridas podem curar minhas doenças Uns dizem que é frescura, outros oram pela sua cura No meio desse caos definha criatura cheia de dor Não tema criança, apenas confia no teu criador Pois até no inferno os demônios se curvam diante do Senhor Depressão, ansiedade, bipolaridade, cativeiro, arame, farparo, prisão Eu sei que a alegria fugiu de dentro do nosso coração E no lugar das nossas danças ficou somente tristeza Nem sempre é possível ver a beleza ou sentir a leveza Que os outros dizem sentir Chorou mas queria sorrir Não morreu mas deseja sumir Repreendo toda essa amargura e me visto com sua armadura Agora declaro em nome de Cristo Que essa doença maldita tem cura Eu não vou ceder nem morrer nessa pressão Jesus vive em mim, dane-se a depressão Um dia por vez até completar a minha carreira aqui Um dia por vez até descansar naquele lugar feliz Por hoje eu venci até aqui, sua mão me amparou o Senhor Amanhã quando outro bolia surgir para me fazer mal Eu o derrubarei e farei o seu corpo de degrau Minhas derrotas também me ensinam a viver Minhas fraquezas me forçam a ter mais fé Seja em pé ou se arrastando, sigo te louvando Sorrindo ou sangrando, tens a minha gratidão Por tua graça suporto um espinho na carne Agora sei que nada foi em vão Maior é Deus, dane-se a depressão Um dia por vez até completar a minha carreira aqui E um dia por vez até descansar naquele lugar feliz Um dia por vez até completar a minha carreira aqui E um dia por vez até descansar naquele lugar feliz Um dia por vez até descansar naquele lugar feliz Fênix 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 Legenda Adriana Zanotto